Bom galera, a gente vai divulgar um canal aí, o canal do Alex Capoeira aí ó, ele gravou um tutorial pra vocês aí do relógio, então se vocês gostarem do tutorial dele que ele gravou, se inscreva no canal dele pra acompanhar outros tuturais lá no canal dele, o link do canal dele vai estar na descrição do vídeo aí. No primeiro passo nós iremos fazer a base do relógio que é a queda de rins e observe como que eu estou fazendo a queda de rins, a perna de baixo fica dobrada, a de cima pode esticar um pouco, o importante é só o equilíbrio galera, aí também irei fazer para o outro lado pra vocês entenderem aí e quem faz para o outro lado saber né como é que é feito, é importante vocês escolherem um lado melhor né, de vocês, pra poder fazer o movimento. Meu melhor lado é o direito né, ó lá, minha perna de baixo dobra, a de cima pode ficar um pouco esticada, mas o importante é só o equilíbrio. Agora no passo 2, depois de descobrir qual é o melhor lado, iremos utilizar uma tela de plástico e começar a girar devagarinho, isso é pra o corpo acostumar a girar. Observe que eu dobro um pouco as pernas ali né, e deixo o corpo sempre de lado, galera, é importante lembrar disso, o corpo tem que estar sempre de lado no relógio. Agora no terceiro passo, nós iremos avançar um pouco mais e fazer o final do movimento, aqui eu estou fazendo uma rasteira com meio relógio, essa é a ideia do movimento. Aí eu termino na negativa ali e completo o movimento. Também irei fazer de outro ângulo pra vocês entenderem como é feito o movimento de outro ângulo, pra vocês entenderem também o caminho que anda né, o movimento. Ali eu faço a rasteira com relógio né, com meio relógio, são 180 graus ali, vocês podem reparar ali ó, eu faço ali 180 graus, aí depois eu completo o movimento, pra poder passar para os próximos passos. Agora utilizando o chute do passo anterior, nós iremos avançar um pouco mais e começar a girar mais em cima da mão. O chute do passo anterior vai dar mais impulso, vai exigir mais controle, e aí vocês tentem girar mais em cima da mão, utilizando a outra mão de impulso né, ali, pra conseguir mais equilíbrio. E conseguir girar. Agora estou dando 4 voltas aí, pra vocês verem. Preciso de bastante equilíbrio pra conseguir chegar nesse nível, mas vocês vão conseguir fazer. Agora nós iremos trabalhar a parte sem mão do movimento, iremos trabalhar o equilíbrio, pra daí a gente conseguir girar o relógio sem as mãos. Então vamos trabalhar esse passo aí ó, eu tiro as mãos ali e tento equilibrar. Não é preciso equilibrar por muito tempo, aí eu consegui parar um pouco, mas o importante é vocês conseguirem equilibrar um pouco. Agora no sexto passo, ainda utilizando o chute, nós iremos tentar chutar, e com apenas um impulso, vamos tentar gerar até onde der. Aqui nesse exercício, nós vamos testar o equilíbrio. Você vai chutar e tentar equilibrar com apenas uma mão. Aqui vai dar a validade daquele passo que nós fizemos, equilibrando com apenas uma mão. E agora por fim nós já podemos fazer o movimento. Observem a entrada galera, ali eu faço uma negativa, faço um meio rolê e o relógio. Observe galera, que esse movimento exige bastante equilíbrio na hora do giro. Então é importante que você tenha isso em mente, a entrada, o chute e o equilíbrio. Tendo isso, vocês vão conseguir girar bem o relógio. Aí eu consegui fazer uma volta bem dominada. A quantidade de voltas vai depender da nossa prática. E aí E aí E aí O que é isso?